ao lado do governador Reinaldo Zambuja. Senhoras e senhores, estão presentes neste ato o governador do estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Zambuja, o secretário de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Rídeo, o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Flávio César, o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda. Agradeço.